Estou dando uma roubadinha no cenário do estilo próprio, o cenário novo que depois eu vou mostrar para vocês, para mostrar o meu look, que é esse vestido aqui super fluido, em print animal, da Vitória Cândido. Gente, eu adoro um vestido fluido, eu acho que ele cai bem no inverno, com uma meia grossa como eu estou, eu estou com uma bota de verniz bem justinha na perna, um casacão, e no verão eu acho que ele fica lindo com uma sandália. Então, ele tem esse detalhe aqui super feminino na manga, um detalhe muito feminino aqui na manga, e essa manga mais bufantezinha, então é um vestido confortável, super feminino, bem fluido, bem como eu gosto. Gostaram?